Galera, presta atenção aqui rapidão, mano, porque sai um código aí secretíssimo no arsenal. E presta bastante atenção porque esse código, galera, ele é limitado. Ou seja, ele vai acabar, galera. Ele tem um limite de uso. Vocês vão fazer o seguinte, galera. Vocês vão entrar no seu arsenal. Já vou provar pra vocês, ó. Não tem um skin, ó, que eu estou mostrando, ó. Eu vou vir aqui, vou sair do inventário, vou clicar aqui em códigos e vou colocar esse código aqui, galera, ó. Tá aí na tela, vou deixar um tempinho pra vocês, na tela, pra vocês copiar. Mano, aproveita, velho, porque é o código ilimitado, ó, ilimitado, ó. Se dá, eu vou utilizar o código resgatado. E quando a gente vai vir inventário aqui de novo, aí você tem a skin da pirata. E aqui, ó, fica rodando o caranguejo em volta, ó. Vamos clicar tudo aqui, beleza, ó. Fica rodando o caranguejo em volta. É um código limitado, então, mano, corre pra pegar. Tranquilo? Então, valeu, falou e fui. Até mais e tchau!